Olá pessoal, eu sou Alexandre Fagundes, diretamente aqui da Garagem Instrumentos Musicais, para mais um vídeo da série Epifone Store. E para esse vídeo, nós temos mais uma Epifone Les Paul 100th Anniversary. Eu já fiz um review de uma dessas guitarras em uma versão diferente. Essa aqui é a versão que tem a cor Natural, que possui o top de Maple. E essa outra aqui, que foi a do review anterior, possuía o top de Mogno. Então ela vem em duas versões, uma na versão Natural e outra na versão Cherry. Essa aqui, pelo fato dela ter o tempo de Mogno, ela possui uma sonoridade um pouco mais grave e mais fechada. Enquanto que com o top de Maple, possui uma sonoridade mais aberta e mais agulha. Então se você não viu, de repente, o review anterior, vale a pena você dar uma olhada no review da versão Cherry, para você entender, perceber bem a diferença entre as duas guitarras. Então acompanha a descrição para você ficar por dentro de todos os detalhes. A Epifone 100th Anniversary, possui o corpo e braço em Mogno, no formato Sixties Slim Taper, com o top em Maple, na versão Natural. Headstock, na versão Dove, com um enlay de vinha perolado. E o logo Epifone, traz no pingo do i uma gema de zircone. Notem também o belíssimo decalque comemorativo, 1915-2015, na parte traseira do headstock. E o truss rod de metal dourado, na parte da frente do headstock. As tarraxas são Grover, com as ponteiras estilo Imperial. Ambas as versões possuem as ferragens banhadas em ouro, 24 quilates. Na escala, temos 22 trastes médio jumbo, e os marcadores são em abalone, no formato tradicional de blocos, com detalhes internos, no formato de triângulo. Os captadores são o Epifone Pro Booker 2, no braço, e Pro Booker 3, na ponte. E splits nos dois botões de volume de ambos os captadores. A Lisboa 100th Anniversary, vem acompanhada do seu respectivo hard case, com a logo comemorativa, uma correia vintage, três palhetas comemorativas, certificado de autenticidade e certificado de garantia. Então agora, vamos conhecer os sons da Epifone Lisboa 100th Anniversary. Epifone Lisboa 100th Anniversary. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto